Bom dia a todos os amigos da Rádio DBC-FM. É sempre uma satisfação nós falarmos com os ouvintes e com os internautas também, que estão sempre aí ligados na internet e sintonizados no site da DBC. E nós estamos hoje na Câmara Municipal, a partir das 15 horas, discutindo e votando na segunda votação a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei onde já começa a ser preparado, vamos dizer assim, desenhado o orçamento para o ano de 2014. Tudo aquilo que deverá constar no orçamento já está previamente colocado, contemplado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós votaremos hoje em segunda votação, uma vez que nós já votamos em primeira votação há 15 dias atrás. E nessa LDO, a única emenda que houve foi uma emenda dos vereadores, dos 21 vereadores da Câmara Municipal, mantendo o valor de cada emenda parlamentar, que no dia de hoje é de R$ 240 mil, somente atualizou esses valores, que são recursos que aproximadamente chegam a R$ 5 milhões, somando os 21 vereadores, que são recursos que os vereadores podem destinar para entidades assistenciais, para pequenas obras e para eventos esportivos, culturais, religiosos da cidade de São Carlos. E também na segunda-feira, Adão, nós teremos uma sessão extraordinária, marcada para as 9 horas da manhã, onde nós pretendemos limpar todos aqueles processos que estavam na pauta da sessão de terça passada, quando nós tivemos um movimento aqui na Câmara Municipal, que muito nos agradou, porque a população veio para a Câmara, tem atendido o nosso apelo de vir acompanhar o trabalho dos vereadores, vieram pedir o nosso apoio por uma luta que eles têm em relação ao transporte coletivo, e nós cancelamos toda a pauta daquela sessão, para poder atender e discutir os assuntos referentes à visita dessas pessoas que nós recebemos. Então, todos aqueles processos estarão na pauta para a sessão extraordinária de segunda-feira, às 9 horas, bem como aqueles processos que não estavam na pauta da sessão, mas havia pedido de urgência por parte dos vereadores. E, além disso, até no dia de ontem, às 15 horas, todos aqueles projetos que chegaram da Prefeitura Municipal, nós pedimos que fossem passados para as comissões, e estarão também na pauta da sessão extraordinária da próxima segunda-feira. Sessões abertas a toda a comunidade. Sessões abertas, nós fazemos questão que a população acompanhe pelo site da Câmara, ou pelo canal 8 da NET São Carlos, ou pela Rádio São Carlos, que transmite as sessões, ou também, e preferencialmente, que venha até nós, que participe, que ocupe as cadeiras aqui do plenário, doutor Antônio Stella Moruzzi, e possa acompanhar de perto o trabalho da Câmara Municipal. Eu gostaria, para encerrar, de dizer que, ao contrário de muitas câmaras municipais, a cidade de São Carlos nunca pagou, e não paga os vereadores pelas sessões extraordinárias. Não tem nenhum custo adicional no salário, ou ao trabalho dos vereadores. Nós temos custos adicionais com a TV e com outras despesas da sessão, mas, em relação aos geradores, eles não recebem um tostão a mais para poder estar aqui trabalhando nas sessões extraordinárias. Jornal TBC Web